Oi gente, oi as meninas, oi os meninos, cês tá bom, cês tá bom? Bom gente, hoje é sabadão à noite, agora que eu tô terminando de gravar meu vídeo uma receita maravilhosa, delícia de delícia, que eu quero compartilhar com vocês em vez de a gente chamar uma pizza, a gente vai o quê? Comer esse empadão maravilhoso mostra aí filho acabou de sair do forno, tá quente, quente, quente vou desenformar aqui agora e gente, só pra lembrar que ele foi assado no forno elétrico, como eu mostrei no 180 graus, já tava pré-aquecido ficou uma hora e deixei 10 minutos pra dar uma tostadinha, uma douradinha em cima no grelha, tá bom? e no forno vocês deixam uma hora, é um empadão, é grande, né? até ficar douradinha, beleza gente? vamos lá então na receita bora aqui gente, na receita do empadão, delícia de delícia nos ingredientes eu vou ensinar vocês a fazer primeiro o recheio depois a gente fala da massa, beleza gente? então ó, duas latas de milho verde uma cenoura média ralada 100 gramas de azeitona uma cebola média picada, cheirinho verde a gosto um pote de requeijão de 500 gramas e aqui um quilo de peito de frango, já foi cozido passei no mix, né? Triturei ele então bora lá agora pra gente fazer o temperar temperar aqui o frango pra gente continuar aqui no procedimento então gente, primeiro ó, vamos é... colocar aqui a cebola com um pouquinho de azeite azeite a gosto, tá? e é lógico o ai é lógico eu não ia esquecer do ai é... eu usei 4 dentes grandes coloquei um pouquinho aqui pra cozinhar essa aguinha que sobrou, eu vou regando aqui na hora que eu colocar o frango não pode jogar fora e aqui o restante do alho eu vou colocar junto aqui pra temperar tá bom gente? jamais eu vou esquecer do ai então ó gente, o alho e a cebola deu essa douradinha, ó aí agora você coloca um pouquinho de coral a gente vai deixar tudo na descrição, tá gente? é... dá uma coisadinha aqui, ó coloca aqui um pouquinho desse caldinho que cozinou o peito ó aí agora ó, vamos colocar a cenoura os milhos já foi lavadinho, escorrido mais uma mexidinha a azeitona a azeitona é a gosto, tá gente? tanto que vocês quiserem colocar, vocês colocam e agora vamos colocar todo o frango agora gente, eu coloquei todo o frango o que você vai fazer? você vai virar esse caldinho maravilhoso cozinhei com um pouquinho de pimentinha calabresa é... aqui pra poder ficar bem cremoso ainda vai o requeijão e ainda vou finalizar com queijo, tá gente? vou deixar tudo que eu usei direitinho esqueci de mostrar só o queijo aí agora coloca um cheirinho verde é rapidinho, acerta o sal, tá gente? o sal, só o que eu usei pra cozinhar o peito de frango no meu caso aqui já tá suficiente porque eu virei o caldinho e aí, já provei aqui tá, o sal tá perfeito aí feito isso, ó já vamos virar aqui na forma ó, delícia então, ó ele tá bem úmidozinho por causa do caldinho aí eu vou colocar uma parte desse requeijão o requeijão, gente, fica a critério eu ia comprar aquele de bisnago famoso lá só que tava o olho da cara e só tinha tamanho grande eu falei, ah, então eu vou usar o requeijão é uma marca boa né, paguei o quê? 11, 12 reais e tá bom vai ficar delícia, delícia do mesmo jeito olha a cremosidade o filho acabou de pedir pra mim colocar uns pedacinhos de mussarela aqui no meio também, gente isso aqui é pedido do filho de último momento mas vai ficar delícia do mesmo jeito eu vou colocar no acabamento também ó, vamos reservar aqui vamos deixar aqui e vamos fazer a massa então, gente, a massa, ó eu já ensinei a fazer na torta foi metade do que eu vou fazer agora como eu vou fazer um empadão grande, ó é o dobro, ó aqui é 500 gramas de banha ou 500 gramas de quale 1 kg de farinha de trigo e uma colher de sopa de sal que é da 20 gramas, certo? mais um detalhe aqui importantíssimo que isso aqui é o isso mesmo, é um guaraná eu vou usar 200 ml peraí que eu vou medir então, gente, ó, tá aqui, ó e 200 ml de guaraná bem geladinho que é o que vai dar vai dar o chuebo dessa vez eu falei certo, gente? o chuebo na massa que vai dar aquela quebradiça que eu sou difícil pra falar os três certos e aí o que que acontece? você vai mexer muito rápido isso aqui não pode ficar um ano mexendo senão é... a mão esquenta esquenta aqui a banha e vira um trendel vai pedir mais trigo e a proposta aqui é um quilo e já tá bom é o... é a massa do vucu vucu é rapidinho nós vamos pôr essa massa na forma ó, gente, a massa, ó é isso aqui, ó deu uma amassadinha nela, ó já tá pronta não precisou de mais trigo é isso aqui já vou abrir ela aqui, gente, ó forrei a pia aqui com... limpinha com plastiquinho, né? de cozinha aí eu vou colocar aqui em cima é... meu pau de macarrão tá viajando na falta de um pau de macarrão você sela aqui de um lado de outro e... vamos ver vamos abrir essa massa, ó o pau de macarrão chegou de viagem seguindo aqui, gente, ó já abri minha filha falou que quer ela bem... é... grossa a massa grossa então vamos lá o trem e, gente, ó vamos acertar aqui eu vou ter que pôr numa outra forma que vai sobrar massa que, afinal de contas, é um quilo de farinha de trigo então aqui, gente com a mão mesmo, ó você acerta essa massa é maravilhosa pra trabalhar parece uma serinha, sabe? de brinquedo muito facinha de trabalhar não se preocupe não na hora de pôr aqui, ó seco a mão mesmo você se acerta e agora já vamos colocar o tempero e... e o restante... o recheio quer dizer, o recheio me ajuda aí, meu filho que eu falo tem hora aqui, olha olha a cremosidade vamos virar aqui então aí, ó vai ser a conta certinha, hein? agora, gente vamos colocar finalizar aqui com o requeijão e a mussarela que eu vou colocar por cima também, tá? vou finalizar com mussarela o mesmo esquema que eu fiz com a parte de baixo abrir aqui eu vou fazer abrir de novo e tampar aí aqui, gente tô dando uns risquinhos aqui pra decorar, ó e vou colocar umas bolinhas de massa aqui em cima a massa foi a conta certinha, hein, gente? e vou passar uma geminha de ovo e tá pronto e vamos pro forno agora só já tô parcelando aqui com uma geminha de ovo pra ir pro forno minha empadão lindo, maravilhoso então agora, gente vou colocar ela pra assar num forninho elétrico esse forninho é novo, né? comprei há pouco tempo aliás, tô apaixonada por esse forninho é, eu vou dizer pra vocês quantos minutos que eu ainda não assei torta nem empadão nele então eu vou dizer pra vocês quantos minutos tudo certinho como que eu assei ela tá bom? vamos agora experimentar? vamos pôr e vassa deliciosa delícia de delícia de empadão vou desenformar ela vamos colocar aqui tentar desenformar aqui bonitinho uuuh que maravilha agora eu vou colocar ela gente, eu não vou arriscar tirar isso aqui não tá muito quente e ela é muito grande eu vou colocar assim mesmo aqui, ó uiuiui e olha só tcharam que maravilha vamos experimentar olha essa massa gente, até quebrou uma pontinha aqui, ó que ela tá assim o quê? ela é muito quebradiça olha isso, gente essa massa anota ela pra sempre ela serve pra todas as tortas da vida tá bom gente pega a dica e eu vou cortar pra provar esse trem que tá bom demais uuuh trem que torta gigante gente misericórdia tá quinhent, 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 hein olha, olha, olha eita lasqueira deixa eu pegar aqui peraí olha que maravilha esse empadão gente uuuh trem aí sim, hein ó ó pensa na delícia na loucura de delícia eita lasqueira olha a situação olha essa massa se vocês soubessem que massa é essa vocês iam pegar essa minha receita e não iam desgrudar nunca mais olha a situação ó ó misericórdia eu tô até sem saber como é que eu como aqui peraí olha isso ó a cremosidade gente, eu tô salivando sério ó hum hum você quer tortinha meu amor meu Deus do céu gente faça não é torta não gente eu acabei é pra mim é tudo é empadão é porque o trem é empadão mesmo é grandona é exagerada é cremosa é suculenta é uma loucura de delícia ó miser olha a cremosidade isso ó gente tanto faz o requeijão lá o requeijão cá fica tudo cremoso ó misericórdia hum meu Deus do céu fica ó tô quase emocionada de tão de tão saborosa que tá essa torta tô falando sério gente hum obrigada Deus que delícia que delícia gente façam vocês vão me agradecer vai ser o melhor empadão da vida jura melhor empadão da vida que eu já fiz tá aqui ó tempero no ponto sal no ponto cremosa eu não sei o que falar eu só sei dizer ela tá querendo até desmontar aqui ó misericórdia só cortar aqui um pedaço aqui ai 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 meu Deus do céu esse jantar nosso hoje tá bom demais né fi vou cortar aqui vou cortar aqui um pedaço pra poder ficar bonita aqui na foto o negócio tá cremoso demais tá uma loucura misericórdia peraí deixa eu coisar aqui pra poder ficar bonito na foto limpar aqui a forma bom gente por hoje ficamos por aqui com essa maravilhosa receita espero que vocês tenham gostado vocês que ainda não é inscrito que tá chegando agora se inscreva lá ativa aquele sininho que é da 2 orelhinha tá bom e ajuda a gente a crescer no canal que aqui é tudo feito com muito amor e carinho pra vocês tá bom gente fica todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau